Elton Nemo Jr. nessa track Nunca foi fácil gostar de alguém Senti o coração, tabum, bum, bum Cabeça, o rixo, um homem que tem Mulher não pediu o chininho Mas canto por si Tipo quem renasci Não tem ninguém que te entende O quanto quem crê pra gostar comigo O tenente afetua Minha cabeça na lua O salito conta horas Põe o teu dia Mas faz eu sentir segura Corre nada que muda E não é que o homem que está cansado de flow A minha dor não é boa Mãe é dor não é boa Mãe é dor não é boa É dor não é boa E quando se para Hoje tudo o que as nos brigas Que dá-nos mais força pra não poder avançar Com banca cremazinha Pertando e chocando o ladrão Baby, já vou com o chão Com sorriso, botar ganha Eu nunca criei fazer o mal Já creio, já vou lá E quando a água se cair E se eu me espaquei Se vão em mudei a minha vida É dor não é boa A minha dor não é boa A minha dor não é boa A minha dor não é boa Tá faltam palavras pra não explicar o que é quem está a sentir Mas é tão real que ele que nem é Que tudo existe Me douro na boca E tem os olhos que eu tenho em ti E sabe, mas vou crer também Minha baby Douro na voz Mãe, douro na voz E já flama minha Já flama minha Mãe, douro na voz Já flama minha Dúro na voz Já flama minha Bina, douro na voz Ma, douro na, douro na Dúro na voz Tchau, tchau